A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu costume Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa minha condição É ele que eu amo, não é você Eu vivo com ele, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você fez do droga e eu sou dependente Sou dependente Equipe fluxo das favelas A equipe mais romântica do forró Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ele que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa minha condição É ele que eu amo, não é você Eu vivo com ele, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você fez do droga e eu sou dependente Sou dependente Apoio Celta do Liso Fila Stories Lava Jato Rafael Mila Tatu RP Divulgações Clayson Famosinho Lava Jato WS